Boa tarde. Boa tarde. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, se reuniu agora há pouco com jornalistas. Ele falou sobre a atuação do STF, do CNJ e de outros temas relacionados ao Poder Judiciário. O encontro no Supremo Tribunal Federal reuniu jornalistas de diversas rádios. O ministro Dias Toffoli falou sobre o sistema penitenciário e políticas públicas desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça, como o combate à violência doméstica contra a mulher. Faltando pouco menos de duas semanas para as eleições, o ministro afirmou que os debates são próprios da democracia e que o protagonista tem que ser o povo. No dia 5 de outubro, a Constituição Federal completa 30 anos. Uma sessão solene no dia 4 de outubro vai marcar a data. Ele comentou os avanços na parte social e no desenvolvimento do país ao longo das últimas três décadas. O presidente também anunciou aos jornalistas uma reestruturação administrativa no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça. No STF serão implementadas práticas internacionais e recomendadas pelo Tribunal de Contas da União no dia a dia de trabalho. Já no CNJ, vai manter as políticas públicas criadas em outras gestões e fazer um levantamento sobre obras que estão paradas por decisões judiciais, além de procedimentos para que elas sejam retomadas. Legenda Adriana Zanotto